Cajuína Carioca, oferecimento Governo do Estado Piauí Terra Querida e Heron, Veste o Homem Atual. Cidade de Parnaíba, pra ser mais preciso, Avenida Nossa Senhora de Fátima. Na frente disso aqui que vocês acham que é uma obra, certo? Não, errado. Isso aqui não é só uma obra. Isso aqui é o futuro da cultura piauiense, o futuro da cultura litorânea no estrado. Esse aqui é um teatro que vem sendo construído pelo Saraiva, que agora carinhosamente eu vou chamar de Mestre Saraiva. Aqui dentro a gente vai conhecer também a história do Maestro Jesus. Vamos conhecer a importância dessas pessoas pra cultura piauiense? Vambora! Joaquim Lopes Saraiva, que eu carinhosamente já vou chamar de Mestre Saraiva. Ih, obrigado. Como é que você tá, Mestre? Tudo bom? Tudo bem. Saraiva, conta pra gente o que é isso aqui? Que até ali fora eu falei, bom, vocês estão achando que isso aqui é uma obra? Isso aqui não é uma obra. Isso aqui é o futuro da cultura piauiense. A gente pode dizer assim? Pode sim. Eu até adianto um pouco, isso aqui é um centro cultural, onde na parte superior, no andar de cima, nós temos salas pra dança, inclusive pro balé, pra música, qualquer que seja ela. Sala pra palavra, pra literatura, a sala de artes cênicas e de artes plásticas, na parte superior. E aqui embaixo é o templo sagrado que eu chamo o teatro. É um teatro com capacidade, está no projeto pra 304 lugares, mas já se permite colocarmos mais de 90 cadeiras móveis e nós vamos ter em torno de 400 lugares. É um teatro feito com recursos próprios. Desde criança que eu ensaio, que eu faço teatro, e de tanto ir aos lugares e pedir pro Vigia abrir o espaço, pra diretora abrir a sala pra ensaiar, e às vezes atrasava o elenco, atrasava a gente. E veio esse sonho que está se transformando em realidade. Hoje é uma realidade. O futuro é o palco, daqui a pouco ele vai estar pronto, aqui para o final do ano. Mas eu preciso, eu preciso de ajuda. Como é que a gente faz pra ajudar, você ajudar a gente com cultura? Como me ajudar? Nós temos um site www.teatrosaraiva.com.br E aqui nós vamos agora... Pra região dos Camarins. Pra região dos Camarins. Aqui está indo, já está tudo embutido, já temos a parte elétrica pronta, já temos a parte de água pronta, agora vamos pra fase de acabamento. Nós temos uma porta de serviço, que vai dar acesso aos cenários, às coisas grandiosas que virem pra cá, porque tem espaço. E também para os atores, para os artistas que virem pra cá, nesse espaço de sala de recepção. Eu quero mostrar ali duas portas, são portas de combate ou portas de emergência. Já estão compradas, que vieram de Recife e eu não estou conseguindo ninguém aqui em Parnaíba pra montar as duas portas de emergência, porque é uma porta que exige um certo conhecimento técnico. Já é com certeza um dos recados que tem que ficar. Ele está precisando exatamente colocar as portas. Eu estou precisando de um forro, chama-se forro de gesso, gesso acartonado. Eu preciso das poltronas. E você que está vendo agora pela Record, pelo trabalho de vocês, e não é miséria não, porque o teatro não pertence a mim, pertence a cidade, pertence a todos vocês. Eu estou pedindo pra cada brasileiro, pra autoridades, empresários, de qualquer lugar do Brasil, que queiram me ajudar. Eu estou precisando de poltronas, 350 poltronas. Estou precisando da acústica, que é o gesso acartonado com a parte das paredes, que é o que, carpete, coisa assim. E de uma mesa de som e luz digital. Uma mesa de som e luz digital e, naturalmente, os refletores. Você não vai só doar. Você vai doar, mas vai ter a sua marca registrada durante um período bom aqui. Vai ter a sua marca, anos e anos, visualizada, mediatizada em todas as redes, em todas as mídias do Brasil. Nós fazemos questão de respeitar essa parceria. É um compromisso responsável, um compromisso social, um compromisso cultural, um compromisso de parcerias. A gente quer manter isso, porque o teatro pertence à cidade. Eu estou apaixonado por esse lugar aqui. Essa iniciativa do Saraiva é comovente para quem é ator, para quem sabe o quanto é difícil trabalhar com arte no Brasil. Bom, pessoal, enquanto a gente está conhecendo esse monumento à cultura aqui em Parnaíba, se liga nesse recado e a gente volta com mais Cajuína Carioca. Siga você mesmo. Heron, no Teresina Shopping.